PSB, Sra. Presidente. Sra. Presidente, o PSB está em obstrução, mas nos chama muito a atenção que essa medida provisória, ela busca resolver pendências acumuladas de alguns anos atrás, relativas, por exemplo, às distribuidoras de energia da Amazônia. E são diversas medidas provisórias, três medidas provisórias que vêm tentando, vêm apresentando questões muito semelhantes e que estão caducando. Isso mostra, claro, em primeiro lugar, que a Amazônia não tem sido prioridade, porque isso não se resolve. 3,5 bilhões de reais é um aporte que seria feito, aprovado a medida provisória, para a Eletrobras, para compensar os prejuízos das federalizadas da Amazônia, as distribuidoras, que eram termoelétricas, do sistema isolado, mas isso não se vota. Inclusive, a companhia de energia do meu estado, a Amazônia, está incluída na medida provisória. Então, nós estamos aqui, o PSB, em obstrução.